Jeep Compass Longitude Diesel 4x4 Quem acompanha a gente aí todos os dias Já percebeu que somos uma das lojas que mais vende Este modelo de carro aqui na cidade de João Pessoa Nós sabemos vender Jeep Compass Por quê? Porque prezamos pela qualidade, pela procedência dos carros E quando lançamos o preço, é preço para vender mesmo É preço competitivo Olha a informação deste carro aqui Ele é um 2018 Diesel 4x4 E tem apenas 55 mil quilômetros rodados Não encontra fácil um Compass 2018 com apenas 55 mil quilômetros E vamos vender com 10 mil reais de desconto É por isso que temos um resultado de venda relâmpago É qualidade e preço competitivo Manual do proprietário, chave reserva Esse carro é de único dono Os pneus são originais Pirelli Versão Longitude Diesel 4x4 Com som Beats Que é o som mais avançado É um som melhor Interior com acabamento no couro Multimídia Multimídia original Com câmera de ré Partida no botão Na presença da chave Freio de mão eletrônico É um espetáculo de carro Direção elétrica Troca de marcha Também no volante Volante com ajuste de altura e profundidade Carro com 55 mil quilômetros rodados Revisado no dia 10 de outubro de 2024 Ou seja, revisado essa semana Quem comprar aqui vai comprar o filé Compass Longitude Diesel 4x4 2018 Com apenas 55 mil quilômetros rodados É pouquíssimo rodado Vai ser vendido com 10 mil de desconto Este carro de 110 mil reais Vai ser vendido por apenas 100 mil reais Vamos receber seu carro usado na troca E financiar a diferença